A gente fala agora sobre o Dia dos Pais, viu gente? Porque o Dia dos Pais é agora neste domingo, já tem toda uma movimentação no comércio também, muitas pessoas comprando os presentes para o Dia dos Pais. E o Albert Silva foi às ruas da cidade para saber como que está a movimentação, se as pessoas já compraram os seus presentes. O segundo domingo agora de agosto está chegando. E você, já pensou no que comprar para o Dia dos Pais? O Albert foi às ruas da cidade, dá aquela ajudinha para quem está na dúvida. Vamos acompanhar a reportagem. Se você ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, ainda dá tempo. Domingo está chegando e o comércio de Translagoas está preparado para as vendas. De acordo com uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, FEComércio, a celebração deverá injetar 15,3 milhões no comércio varejista local. Esse valor é 56% maior no comparativo do ano passado, período em que todos os setores buscavam a retomada da economia após a pandemia de Covid-19. Dos 15 milhões e 327 mil que devem ser injetados neste ano, 7,1 milhões serão em presentes e 8,2 em comemorações. E o que comprar para o Paisão? A Larissa preferiu não deixar para a última hora e conta que já comprou o presente. Já está garantido aqui. Já garantido. O que você comprou para o Paisão? Comprei uma camiseta para ele. Ah, é? Sim. O presente está garantido. Está garantido. Nem sempre é fácil agradar o Paisão. Por isso, muito cuidado na escolha do presente. A Renata é gerente de uma loja de calçados, que fica na área central, e dá uma ajudinha com dicas. Com sapatênis, com sapatos a partir de R$ 49,99, que chegou para a gente dar a promoção. Uma dica bem legal, chinelo Cartago por R$ 24,99. E o chinelo é uma coisa que vai com tudo, né? Você pode usar no seu dia a dia também e o Paisão vai adorar. Tem aquele Paisão mais descolado, que gosta de óculos. A vendedora Maria Eduarda destaca que esse é um dos presentes favoritos. E a gente também está com os modelos da Ray-Ban, que está saindo bastante também. Tem os modelos aviador, que é o clássico, né? E os modelos Justin também. Uma ótima dica de presente, né? Ótima, ótima. Vem garantir o presente do seu pai. Mesmo com todas essas dicas, você ainda está em dúvida de comprar o presente para o seu pai? Fica tranquilo. O Procon divulgou essa semana uma lista dos presentes que você pode comprar para o seu pai. Confira. Para ajudar os indecisos, o Procon de Translagoas divulgou pesquisa que auxilia o consumidor na hora de comprar o presente do Dia dos Pais. Um celular Galaxy custa entre R$ 899 a R$ 1.099. Outro modelo bem procurado é o Galaxy S20, que pode ser encontrado por R$ 2.183 na loja com menor preço. As fragrâncias masculinas continuam em alta e os preços são os mais variados. Tem perfume para todos os bolsos, desde R$ 89,90 a R$ 800. A camisa Polo mais barata custa R$ 35,99 e a mais cara R$ 79,90. O comércio de Translagoas vai funcionar na sexta e sábado em horário especial. Na sexta-feira, os lojistas abrem às oito da manhã e seguem até às seis horas da tarde. No sábado, os consumidores terão até às quatro horas da tarde para as compras. Roupas, perfumes e calçados aparecem no topo dos presentes preferidos pelos compradores na hora da compra. Para o presidente da Associação Comercial de Translagoas, Diego Barbosa, o poder de compra para lojistas e consumidores será bem diferente em 2023. Olha, acho que esse ano, como a gente vem já praticamente há dois anos superando o trauma, vamos dizer, da pandemia, que foi um período de uma recessão muito grande, a expectativa é que se construa sempre, venha se construindo ano a ano um crescimento nas vendas. É algo que depende muito do cenário nacional, então depende da condição que as pessoas estão, mas o estado de Mato Grosso do Sul, não só Três Lagoas, ainda é um estado que tem uma taxa de emprego muito alta, então acho que isso favorece bastante e tende a crescer cada vez mais o consumo. Então, acreditamos que as famílias vão ter a intenção, a vontade de estar sempre presenteando os pais, é uma data que tende a ser melhor que a do ano passado.